Eu falei o conto Felicidade Clandestina e aqui na biblioteca ele tem um livro sem melhor do livro brasileiro do século, mas ele é um livro Felicidade Clandestina. Posso começar? Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crescos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os dois bolsos da blusa por cima do busto com balas, mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter, um pai dono de livraria. Pouco aproveitava e nós menos ainda, até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do Paulo. Ainda por cima, era de paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás, escrevia com letra bordadíssima palavras como data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para a crueldade? Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar? Nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. Comigo, exerceu com calma e ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe, emprestados os livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como, casualmente, informou-me que possuía as reinações de narizinhos, de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo, e completamente acima de minhas poças. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. Até o dia seguinte, eu me transformei na própria esperança e da alegria. Eu não vivia, eu nadava devagar do mar suado, as ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte, fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim em uma casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina. E que eu voltasse no dia seguinte para buscar-la. Boca aberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda, e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de recife. Dessa vez, nem caí. Guiava-me à promessa do livro. O dia seguinte viria. Os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas, como sempre, e não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente isso. O plano secreto da filha do dono de livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu, à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo. Para ouvir a resposta calma, o livro ainda não estava em seu poder. Que eu voltasse do dia seguinte. Não sabia eu como, mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte, com ela ia se repetir, com meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era o tempo indefinido, enquanto o felo não escorresse todo de seu corpo grosso. Eu já comecei a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes adivinhei. Mas, adivinhando mesmo, às vezes aceito. Como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia. Pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que eu emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, senti as olheiras se cavando sobre meus olhos espantados. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, Ouvindo, ouvindo e silenciosa a sua recusa, apareceu sua mãe. Ela... Apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava, cada vez mais estranho, o fato de não estar entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e, com enorme surpresa, exclamou. Mas este livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler. E o pior... E o pior para essa mulher não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio. A potência de perversidade de sua filha desconhecida e a menina loura, em pé à porta, exausta, ao vento das suas de recusa. Foi então que, finalmente se refazendo, disse filme, disse firme e calma para a filha. Você vai emprestar o livro agora mesmo e para mim. E você fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais o que me dar o livro, pelo tempo que eu quisesse. É tudo que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer. Como contar o que se secou? Eu estava estonteada e, assim, recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não, não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sempre segurava o livro grosso com as duas mãos. Compre mim, não compro o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não conhecê-lo. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo. Fui passear pela casa. Adiei ainda mais, indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardar o livro. Achava-o, abria por alguns estados. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser colegina para mim. Parece que eu já presentia. Como demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes, sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no copo. Sem tocar-me, em êxtase por isso. Não era mais uma menina com o livro. Era uma mulher com o seu avante. Obrigada. 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 Obrigada.